E aí, João Kleber, beleza, meu irmão? Ê, Marquinhos, quer que eu queira? Eu acredito mais ou menos, viu? Eu vou fazer uma pesquisa aqui, mas eu acho que vai dar confusão, João. Mas confusão das bravas, mas vamos lá, né? É ao vivo, é ao vivo. Eu, Carlão e o Marcelo aqui, vamos lá. Vamos rir nesse domingo com o João Kleber no show. Vamos lá, então. Ô, senha, por gentileza, por favor, senhorita, poder falar com você, por favor? É o seguinte, ó, que foi feita uma pesquisa na Europa e nos Estados Unidos, considerando a mulher brasileira uma das mulheres mais lindas do mundo. O que você acha? Ah, eu agradeço em nome das mulheres e eu concordo, acho isso sim, muito bom. Você agradece por quê? Por achar nós bonitas, claro. Não, com o maior respeito, eu tenho o maior respeito pelas mulheres, mas você não está dentro desse padrão, minha filha. Ah, como não? Você está doido? Porque você é feia, você é feia. Você tem que entender que é... Eu estou pensando que eu só não meto a mão na sua cara porque você é feia. Olha, olha... Boa tarde, tudo bem? Muito prazer. Foi feita uma pesquisa na Europa e nos Estados Unidos, considerando a mulher brasileira como uma das mulheres mais lindas do mundo. O que você acha disso? Ah, eu fico feliz. Por quê? Porque nós mulheres brasileiras somos lindas mesmo, né? Como é que você falou, Dê? Nós mulheres brasileiras. Não, vai desculpar, mas a pesquisa, você não está incluída nessa pesquisa. Por quê? Você não é bonita. Você está louco da cabeça? Como é que você me fala? Agora, olha, agora. Mas você precisa me ofender. Você está louco? Você precisa me ofender. Você que está me ofendendo. Esse olho seu aqui é mais pra cima, outro é mais pra baixo. É sua mãe que é vez. Não é eu? É sua mãe. Deixa eu passar. Eu sou um repórter de TV. Eu podia fazer uma pergunta pra você? Uma pergunta e tive que pôr ao par de uma situação, pode? Foi considerado na Europa e nos Estados Unidos, através de pesquisa, considerando a mulher brasileira como uma das mulheres mais lindas do mundo. O que você acha disso? Super concordo, porque eu sou maravilhosa, né? Porque você não entendeu muito bem, não. Eles estão considerando a mulher brasileira como uma linda, bonita. Agora é uma mulher pra você. Como assim, não é pra mim? Você está fora do padrão. Eu estou fora do padrão? Espera aí, você para pra me entrevistar, pra me perguntar se está me ofendendo. Não estou entendendo. Eu sou observador, eu sou de televisão. Observador, você é sem educação. Esse olho teu é melhor que o outro. Não, espera muito. Não, vale certo. Está gravando. Eu não quero que grave nada. Para, 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 para. Moço, estou pedindo pra parar, por favor. Mas você é feia, feia, feia. Ai, você é o quê? Ridículo. Pega esse microfone e filma. Fala, João Kleber. Beleza, meu querido? João, é o seguinte. Se tem uma coisa que eu não tolero, é falta de comprometimento. Pô, marcou comigo pra treinar e não veio. Eu vou ter que ir com outra pessoa. Olha o que esse neto vai aprontar. Está sensacional essa pegadinha. Vamos, Lir, vamos, Lir. Um minuto que dá atenção de vocês, pode ser? Beleza, irmãozinho, tranquilo? Cara, eu treino aqui todo dia, futebol americano. Eu estou voltando de contusão agora e eu preciso treinar, movimentar o braço, sabe? O rapaz que treina comigo não veio hoje. Você pode fazer esse serviço pra mim, irmão? Mas é só pegar a bola e jogar de volta, cara. Pode ser, moço? Poxa, moço, obrigado. Você não sabe o quanto você está me ajudando, de verdade. Porque o ombro está doendo. Ficou um dia sem treinar, já era. Vamos ali, ali tem um espaço maior pra gente treinar. Se você quiser sentar ali, pra assistir a gente, tá bom? Fica à vontade. Ô, Jefferson, você tem até uma postura boa pra jogar, cara. Você podia... Pode ficar mais pra cá, por favor, mais pra cá. Pode vir, pode vir. Pessoal, vamos jogar aqui também, ó. É recreativo? Pode ser? Então vai, você vai ficar com a bola. É ele que vai jogar com a gente? E a menina vai jogar com você. Ela não, ela não. Vamos ver se ela é fortuna. Peraí, isso é assim mesmo. Protege, protege a bola. Não deixa... Ó, protege a bola. Calma, calma, calma. Não deixa eu jogar, ó, dá-lhe força. Pera. Ô, Adriana. Adriana. Não, você não falou aí. Calma, ó. Você não falou. Pega a bola aí, menina. Eu falei que eu ia treinar com ele. Com ele, não com ela. Mas ela é do... Ela... Ele é do meu... Pega a bola, pega a bola. Pega a bola, pega a bola. Pega a bola aqui, pega a bola. Pega a bola. Pega o marido. Pega o marido. E mais uma vítima. Mais uma vítima. Tudo bem? Cara, você vai salvar a minha vida, velho. Eu sou jogador de futebol americano. E eu treino todo dia aqui no parque pela manhã. O cara que me ajuda, ele só fica jogando a bola pra mim pra eu poder movimentar o braço, sabe? Você pode fazer isso pra mim? Pode ser? Vamos lá? Vamos ali, ó. Mais fácil. Ó, é só você jogar, beleza? Você vai gostar do esporte. Se você quiser sentar ali, ó, fica à vontade, tá? Ai, ai, ai. Você, seu nome, qual é o seu nome mesmo? Vai. Touchdown. Joga. É o seguinte. Pessoal, pode vir aqui também. Vamos fazer um coletivozinho, tá? Então. E aí? Vamos jogar. Vamos jogar. A ele. Fica com ele lá, você fica comigo. Tudo bem? Pera, pera. Esse é o... Você chamou ele só pra jogar a bola pra você, não. Vamos lá, fica aqui. Não, timeireiro. Não, não. Fica com ele também, você. Aí você fica comigo, tá bom? Calma, querido. Ó, presta atenção. A Pri vai ficar com seu marido. É da marida, namorada ou o quê? É da aqui. Vai jogar na bola. Agora eu vou jogar a bola. Olha lá, marca ele, não deixa. Marca ele, vai, pega nele, pega, pega, pega nele. Isso. Fala, João Kleber. Beleza? Fala, Toninho, você está de volta, meu querido. Verão. Fala, meu querido. E eu na promoção, hein? Roda aí que você vai ver a confusão. Ah, moleque doido. Olha aí a promoção pra embora, hein? Gente, essa pegadinha é imbecil. Que sensacional. Vamos rir no João Kleber Show desse domingo. Tudo bem, querida? Tudo bem. Olha. Você tem sorvete do quê? Ainda tem o morango, milho e goiaba. E o de milho é quanto? 10 reais. 10 reais no sorvete? É, esse aí. Mas tem o da promoção aí que a senhora nem viu. Ah, sim. Promoção de creme. Em 2 reais. Beleza. Tomar uma mais tarde, hoje é sexta-feira. É? Mas não? Vou lá caprichar pra você, tá, filha? Ai, ai. É bem bolado, é bem bolado. Eu pedi um sorvete de creme, não de creme de barbear. Toma aí. Eu não quero esse sorvete. Eu não vou chupar esse sorvete. Eu quero meu dinheiro de volta. Dinheiro não devolva, amiga. Eu vou chamar a polícia. Chama lá. Chama lá. Pode chamar. Vai lá. Vamos que eu quero ir embora, hein? Ah, moleque doido. E aí, irmão? Demorou, é nóis. Ainda? Morango, milho e abacaxi. Esse é 2 reais, é o de creme. Não sei se você curtir, aí você já leva pra família. É difícil, né, mano? Uma caprichadinha pra você aí, pra ela não... Aqui a gente gosta de trabalhar na... Ó, o bicho tá até babando, hein? Aí. Pegadinho, né? Dito no João Kleber Show. É, não é creme? Não deixa de ser creme. É uma sopa, sorvete de sopa. Ó, o que que foi? Dá uma aí, ó. Jarrapa careca. Pera aí, mano. Quando você comprou comigo, olha aqui, ó. A mulher que comprou... Ah, seu vacilão. É isso aí, hein? Tô na promoção. E mais uma vítima, mais uma vítima. Certo, maluco. Beleza, deliciou. Já ganhou a placa de longe, né? É o creme aí, ó. Dois contos. Demorou pra mim. Demorou, dois contos. Encosta na firma aí, mano. Vamos entrar no... Pra prichar. É bom mesmo esse sorvete aí, mano? Isso aí é louco, mano. Minha mãe que inventou essa parada aqui. Falou, filho, você nunca vai ganhar dinheiro tão fácil na sua vida. Hum, maravilha. Eita. Que eu saiba, é mocotó. Calde de mocotó. É creme, né, irmão? Se você não quiser comer, você passa. Faz a barra, 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 barra. Fala aí, João. Tudo bem? João, você sabe que eu sou boêmia, né? Adoro um sambinha, tá com os amigos. Aí você encontra a pessoa na rua, Ela finge que nem te conhece? Vai entender, né? Mas roda aí. Olha essa doida, essa pegadinha tá sensacional. Vamos rir, o João Cléber Show desse domingo. E aí, tudo bem? É sábado, hein, meu? Vou te esperar lá. Eu acho que vai começar umas 7 horas o pagode. Que pagode? O pagode lá que a gente ia. Você já voltou com ele? Mas você falou que o cara era broxa, ruim de cama. Você já tá com ele de novo? Não acredito. Calma, mas calma. Deixa eu te falar uma coisinha. Meu, sabe aquele carinha lá? Tá mó afim de você. Não para de encher meu saco no meu celular, aqui. Calma, amor. Não, não tem problema nenhum. Tá bom, desculpa. Eu esqueci que você tinha voltado com ele. Você falou pra mim, não era falar, né? Calma. Eu não fui mais ou menos. Peraí que eu vou ligar pro meu amigo aqui. Peraí. Peraí. Não, vou ligar pra ele. Vou ligar pra ele, aí você vai falar que eu tô mentindo. É, né? E aí, amor? E tudo bem? Você já voltou com ele? Mas se ele não era moreno, você falou... Voltou junto e terminou, tá louca? Você falou que o cara não broxa, você já tá com ele? Eu já tô mal louca. Viu, sabe aquele carinha lá? Tá mó afim de você. Não para de encher meu saco no meu celular. Eu não te falei. Virou na sua, cara. Você veio falar isso, eu não acredito. Nossa! Olha o que você fez, sua louca. Eu que eu fiz? Eu não fiz nada, meu amor. Oi, João. Tudo bem? João, quem nunca perdeu o carro no estacionamento? Pois é. E hoje é meu dia, né? Ai, não acredito. Pô, só boa tarde, tudo bem? Posso te pedir uma ajudinha rapidinho? Eu perdi meu carro, você acredita? Agora eu não lembro onde é que eu estacionei. E aí eu tô de salto e esse carrinho tá super pesado. Você não quer dar uma olhadinha pra mim? Eu tô com pressa, eu preciso ir embora. E eu também tô com pressa, bem rápido, eu prometo pra você. Rapidinho, você olha. Por favor, tem bastante coisa de valor aqui, tá? Já volto. Nossa, minha bolsa. Olha aqui. Minha bolsa. Essa é minha bolsa. Esse é meu carrinho. Essa bolsa é sua? Não. A moça pediu pra... Nossa, minha bolsa. Tá fazendo a bolsa dela. Aqui, ó, meu celular, minha bolsa. Olha ali, ó. Moça, ó. Quem? Eu? Seu carrinho aqui, ó. Oi? Como assim, esse carrinho? Eu? Meu filho, eu nem te conheço. O carrinho não é meu, não. E o que é essa mulher, não? Olha o que essa doida tá aprontando, meu. Sensacional. É bem bolado, é bem bolado. Quem é que vai ganhar o jeans da Howard? Diz quem é, quem é? Olha lá, quero ver a pegadinha mais criativa aí, ó. O vídeo mais criativo, hein? Pode roubar de outras pessoas. Que isso, gente? Embora. Não dá. Não dá. A casa caiu, vai embora. Ah, aí você... Olha, olha que mal educada. Ai, não acredito. Não é possível. Moço, moço, por favor. Você acredita que eu perdi meu carro aqui no estacionamento? Nossa, você faria um favor pra mim? Que eu tô de salto e eu exagerei aqui na compra. Dá uma olhadinha no meu carrinho enquanto eu procuro meu carro. Tá, mas vai rápido? Vou, isso. Só olhar aqui e tem coisa de valor aqui, tá? Por favor. Obrigada, viu? Peraí que eu já volto. Dá uma olhadinha, hein? Bem rápido, peraí. Nesse domingo você vai rir muito no jogo pra ver show. Vamos ouvir, vamos ouvir. Peraí, 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 peraí. Moço, olha minha bolsa. Essa é sua bolsa? Minha bolsa, meu carrinho, minha compra. Não, mas é que a mulher... Moço, você roubou minha bolsa? Não, a mulher tava saindo aqui e pediu pra dar uma olhada só. Olha uma olhada. Sim. Aí você pegou e deu uma olhada. Não, mas essa bola não é minha. Agora, agora, olha aí. Mas não é minha, a mulher... Olha aqui, ó. Oi, moço, 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 moço. Oi? Você pediu pra dar uma olhada. Eu? Você tá me confundindo naquela veitinha. Eu acho que eu nem estou, na verdade. Você é ridícula. Você pediu pra me segurar a bolsa. Ridícula? Você sabe que é tudo, ó, o mesmo papo, né? É o mesmo papo sempre. Não, é, essa bolsa da bolsa. Ah, se vira. Ah, deu. A bolsa da bolsa. Uma trouxa. Abre o porta-mala, vê se tem mais coisa sua aqui. Que isso? Faz ele abrir o porta-mala. Abre aqui, como é que tá? Faz abrir o porta-mala. Isso. Será que tem nada aqui, não? Será que tem nada aqui, não? Não, acho que não. Faz pra cá. Não, não, não. Não, 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 não. Tudo bem, nada aqui, não. Olha, resolva aí com ele, ó. Leve ele pra cá dentro, porque ele é um ladrão. Fala, João Kleber. Beleza, meu querido? João, eu tô perdidaço. Não sei nem aonde eu tô, cara. Olha o que é esse. Eu acho que eu vou precisar de uma mãozinha. Vamos ir no jogo. Roda aí que você vai entender. Esse domingo. Maninho, por gentileza, cara. Dá uma força aqui, tô perdidão aqui. Já rodei tudo aqui, cara. Aqui, ó. Pua, Pereira Barreto. Sabe onde é, cara? Pereira Barreto? É, aqui, ó. Foi. Pereira Barreto, ó. É perto desse prédio aqui, ó. Vamos rir, vamos rir. Pera aí, pô. Só tô pedindo uma mãozinha pra você, querido. Vem cá. Irmãozinho, dá uma força aqui. Bem-vindinho. Pode falar. Fazendo um favor? Tô perdidão aqui, mano. Caramba. Essa rua aqui, você conhece? Boa. Olha agora. Olha agora. Pereira Barreto, cara. Ah, é pra lá? Caraca, meu. Tava mó perdidão faz tempo, bicho. Você tá louco, mano? O que foi? Passou na mão de mim? Ai, vamos rir, vamos rir. O que foi, cara? Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, tá bom, eu vou a pé, eu vou a pé. Não, não tem problema. Tá bom, tá bom. Maninho. Me dá uma força aí, cara. Tô perdidão, velho. Uma entrega pra fazer lá, cara. É Pereira Barreto aí mesmo? Mas vem aqui, ó. Aqui embaixo, essa rua de baixo, que é o quê? É a linha de antecedência mesmo. Vamos, coração. Nesse domingo, você vai rir muito no Jô Cláudio. Calma, coração. Vem cá, dá um abraço. Dá um abraço com o Três Mãos. Oi, João. Tudo bem? Lá vem a senhora novamente. Ai, João. Tô tão apaixonada. Mas será que ele vai aceitar namorar comigo? Olha só o que a Priscila vai ser. Você vai fazer essa doida. Vocês vão rir muito no Jô Cláudio. Jô Descido Vídeo. Vamos rir, vamos rir. Tanto lugar pra ela sentar. Posso falar com você rapidinho? Essa eu não vou aguentar. Tô apaixonada. Aceita namorar comigo? Você é louca? Aceita namorar comigo? Você é louca? Paguei caro isso aqui, viu, minha filha? Você tá achando o quê? Vai oferecer pra outro. Dá licença. Dá licença a você. Dá licença a você. Apaixonada. Apaixonada. Vamos embora. Você vai ter que escolher, viu? Agora, olha agora, olha agora. Não vou aguentar. Posso falar rapidinho? Vou aguentar o quê? Deixa eu falar com você rapidinho. Olha aqui, por favor. Aceita namorar comigo? Você tá me atrapalhando. Você não tá vendo? Você tá atrapalhando o meu... Ô, dá licença. Por favor, aceita. Aceita namorar comigo? Você pensa essa mulher da onde? Por favor. Ninguém pede ninguém em casamento. Eu não tô pedindo em casamento, não. Eu tô pedindo em namoro. Aceita, por favor. Não, de jeito nenhum. Ele é meu marido. Dá licença. Ah, vai. Dá licença. Oi, João. Tudo bem? Hoje eu estou aqui mostrando um produto que vai deixar todos de olhos abertos. Assiste aí. O que essa Jordana toitinha vai aprontar? Olá, Calval, tudo bem? Tá sensacional essa pegadinha. É o seguinte, eu tô fazendo demonstração de um produto que limpa lentes de óculos. Você pode segurar, por favor? Posso fazer demonstração com você? Licença. Esse produto é maravilhoso. Eu também uso ele. Tá vendo? Minhas lentes estão assim. Você vai amar. E é baratinho, tá com preço muito bom. Vendendo até. Ai, caiu. Não é pior que era o meu último lencinho. Ah, vai ter que ser com a blusa mesmo. Você tá louca? Não, não tô louca. Qual é o seu problema? Limpando na blusa, tirando na... Mas você queria o quê? Que eu deixasse ele sem enxergar? É, deixar sem enxergar. Que isso aqui? Você vai deixar ela fazer isso comigo? Você não fala nada. Se você não gostou do produto, minha filha, você pode. Então, agora, por favor. Nossa, grossa. Vamos rir, vamos rir. É o seguinte, eu tô fazendo demonstração de um produto novo no mercado, que ele é maravilhoso. E eu tô vendo que vocês usam óculos. Eu posso fazer com vocês uma... Pode. Por favor. Esse produto é maravilhoso. Você me dá licença. Vocês vão amar. Eu também uso ele, sabe? As lentes ficam assim. Você fica enxergando perfeitamente. Ai, caiu. Não, eu não tenho outro. Ai, vai ter que ser com a blusa mesmo. Que isso, moça? Tá louca? Mas como eu tenho que... Eu tô fazendo demonstração. Você é muito... Eu? Que isso? Que absurdo. Sai de perto. Meu, pega... Nossa, que grosseria. Para de olhar pra... Dá logo dele. Que grosseria. João, você já ouviu falar aquela expressão antiga? Tem boi na linha? Hoje eu vou te apresentar... Tem neto na linha. Roda aí que você vai entender tudo. Beleza, mano? De boa, tranquilo. Tá bem, cara. Foi no médico ontem, graças a Deus, deu nada os exames lá. Não, fez exame e não deu nada, graças a Deus. Quebrou o carro? Pois é, isso que eu ia comentar com você, cara. Bateu a frente... Nós passei final de semana, mano. Bateu a... Bateu a frente todinha, né? Mas vou dar um jeito. Vamos rir, vamos rir! Tá falando a mesma coisa que eu tô falando aqui, mano. Você acha que eu tô... Você é louco? Qual é a fita? Me conhece de onde? E você me conhece de onde? Sai andando aí, papai. Sai andando aí. Sai do outro lado. Você tá lá do outro lado de você? Vamos rir, vamos rir nesse domingo. Tá louco, mano. Desculpa. Eu não vou levar, não, mano. Para de ser janjola, velho. É uma janjola aqui do lado, velho. Sete palhaçada aí, mano. Não, velho. Tô falando no telefone. Não, pelo amor de Deus. Tá bom, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade aí. Até caiu a ligação, ó. Dá licença, tipo, dá licença. Tá bom, velho. Pra quem é ser ignorante, velho. Tá. Oi, Fábio. Oi. Tudo? Tudo pra mim? Que bom. Tô, Fábio. Tô trabalhando a noite. Ah, ele te falou isso? Ele tá quase tendo tempo pra... Pra sair e conversar. Certeza que é outra, viu? Alguma coisa pra... Nesse domingo você vai rir muito no Show Club Show. Vamos rir, vamos rir. Certeza que ele tá com outra. Abre o olho. Tá disponível? É. É. O que você acha? Eu acho que é Gaia mesmo. Não tem... Podia marcar, né? Vamos marcar, então. Mas abre o olho que isso aí é Gaia. É porque eu tô... Você tá falando o que eu tô falando aqui? Não, eu tô falando... Ela tá repetindo o que eu tô falando. Não, eu tô falando no telefone. Ah, 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 ah. Que isso, gente? É Gaia mesmo? Fala, João Kleber. Diga, meu querido Rogério. João, vou te falar uma coisa. A vida de mendigo é doida, rapaz. Mas as vezes compensam. Assiste aí. Ele é doido. Tá sensacional essa pegadinha. Vamos rir, vamos rir. Faz um favor pra mim, rapaz. Desde ontem que eu tô sem comer, Será que podia colaborar comigo aí, rapaz? Doido estômago. Te agradeço muito aí, viu? Rapaz, com uma fome danada. Pô, obrigado. Não, não, não. Agradeço mesmo aqui, viu? Fala, meu amor. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Você me dá dinheiro pra mim pro shopping? No shopping? Hoje o dia foi bom. Peguei bastante trouxa. Leve esse aqui. Ei, mano. Oi? Minha mulher, minha esposa. Meu dinheiro. Sensacional. É bem bolado, é bem bolado. Quem é que vai ganhar o jeans da Howard? Jeans? Quem é? Olha lá. Quero ver a pegadinha mais criativa aí, ó. O vídeo mais criativo, hein? Calma aí, ó. Tu tá louco? Calma aí, calma aí, mano. E mais uma vítima? Mais uma vítima. Poder comprar um prato de comida aí, que eu tô desde ontem sem comer nada, rapaz. Tô sem comer nada, tô até com o dedo do estômago aqui, rapaz. Dois reais pra você comer alguma coisinha. Aí, ó. Te agradeço de coração, mas sabe o que que é, rapaz? Sem querer. Por que não sou muito mais? Aqui é o seguinte. Dois reais, não dá pra comprar um Malvitex, não. Você comer, né? Pra você usar nada, não? Não, rapaz. É pra comer mesmo. Não uso nada, não. Nem beber, eu bebo. Aí, ó. Olha lá. Olha agora, olha agora. Valeu, aqui já. Beleza? Olá, meu amor. Oi, amor. Tudo bem? Conseguiu um dinheiro pra gente aí? Que eu tô precisando de dinheiro pra ir pro shopping. Pera isso aqui, se quiser. Amigo, rapaz. Conseguiu o quê? Tá falando que tá com fome aí, com... Mas eu tô com fome. E tá dando dinheiro pra essa louca aí. Hoje foi louca ainda. Louca, rapaz. Louca. Como assim, amigo? Louca? Pera aí, você não me deu dinheiro. Você me deu dinheiro pra ele? Você não deu de livre espontânea vontade? Não, então. Não. É doido, cara. Calma aí, ó. Calma aí, ó. Amigo. Ai, deixa eu ver o que faltou. Acho que é um arrozinho. Fazer um arrozinho com frango pra ele, né? Ai, qual será que eu levo? Mas por que eu vou levar isso aqui? Ai, vamos rir, vamos rir. Não, rapaz. É isso, meu. Foi sem querer eu não vi. Ah, foi sem querer. Presta atenção. Eu não vi que o pacote tava ali perto. Ah, você viu? Mas você tem que prestar atenção. Nossa, não precisa ser grosso, não. Não precisa ser grosso, não. Como é que eu vou fazer compra aqui agora? Contra? Você veio pra brigar aqui? Você tá louco? Eu louco pra você. Ai, o arrozinho também faz bem com a sua pele, pra dar uma clareadinha. O que que tu acha? A ela não vai pagar por isso aqui, não. Ai, bem bolada essa pegadinha. Sensacional. Tá curtindo? O Gabriel, hein? Lá de São Luís. Grande terra São Luís. Maravilhoso. Um beijo ao Brasil inteiro, hein? Vamos rir, vamos rir. Ô moça, você tá de brincadeira com a minha cara, não é? Desculpa, moça. Desculpa o que? O que você fez comigo? Me deixou todo sujo. Eu não vi, tava aberto. E você não olha, não? Está aberto antes de você pegar as coisas? Desculpa, arroz, a sorte. Você não sabia, não. A sorte. Olha como tá isso aí. Nossa, que estressado. Não estressado nada. Você vem pro mercado. Me vira por quê? Eu não vou pegar quem vir, eu sou você. Vou falar com o gerente agora. Vou subir esse negócio lá. Ah, eu também não sei qual que eu levo. Vou pegar esse daqui. Esse aqui parece bom. Nossa, moça, você tá louca? O que você tem de peito, você tem de... Desculpa, moço. Nossa, foi sem querer. Não vi que tava aberto. Fiquei estressado. Não, tem que ser estressado. Eu chamo o gerente. Chamo o gerente. Então eu vou pegar esse aqui também. Não. Ih, lascou. Oi, João. Ó aqui, ó. Tá vendo hoje? Aqui é vendedor. Vendedor e vendemos roupas ótimas. Preços, ó, imbatíveis. Bora conferir? Bom dia, bom dia. Tudo bem? Olha o que esse doido vai fazer. Bacana. Ah, legal. Dá uma olhadinha. Tá. Vamos escolher pra você. Acho que deve ser a M, né? A M. Só que essa não tem a faixa branca, tá? Tudo bem? Tá. Pode ser. Tá. Eu vou pegar pra você lá dentro, então. Uma com a faixa branca, a M. Vai experimentando essa, tá? Tem. Pega esse provadorzinho aqui que eu vou pegar pra você lá, tá? Pode experimentar aqui. De novo, seu louco! Ai, moço, desculpa! Não sei da mesma coisa. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Você falou que era do outro, moça! De novo, eu tenho uma palhaçada aqui. Experimenta aqui, filha! Ai, moço. Pode, pode, faz favor, pode trazer pra... Pra usar com leg? Faz o seguinte, vai experimentando essas duas aqui, ó. Pode segurar. Sensacional, é bem boa. Você quer uma leg? É isso ou não? Você quer a leg ou não? Ah, tá. Desculpa, entendi que você queria a leg. Tá, pode experimentando aqui mesmo, tá? Oi, de novo! O que que foi? Ui, que linda! Desculpa! O que que foi? Oi, João. Tudo bem? Diga, Priscila. Você sabia que a propaganda é a alma do negócio? Roda aí. Boa tarde. Boa tarde. Já conhecem a casa? Olha o que essa dúvida. Vai, vai. Não, mas o cardápio pra fazer isso, por favor. Cardápio? Quem? Licença. Que isso, meu? Pode escolher. A mulher do cara, a mulher. Dá pra escolher logo? Ixi, amor. Não vai querer nada? Amor. Escolhe você, moço. Só escolher. Estela mesmo. Estela? Estela? Olha, o cara... Não tá aqui, tá? Tá bom. Boa tarde. 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 Já vem ao nosso restaurante? É a primeira vez? É a primeira vez. Sim, já sabe alguma coisa que vai pedir? Já tem em mente? Não. Você pode trazer o cardápio pra mim? Claro, o cardápio. Obrigado. Só escolher. Olha, moço, vou dizer pra você que é a nossa picanha de primeira, hein? Ou você tá mais pra calabresa? Calma, que você trouxe aí pra mim tá bom. Qualquer uma? É. Pode ser a calabresa então? Pode. Ah, sabe? Sabe? Vou anotar aqui. Obrigado, viu? Obrigado. Agora, olha agora, olha agora. Boa tarde. Tudo bem? E daí almoçar? Boa tarde. Você gostaria de ver o nosso cardápio? Tem o banco? Não. É... Picanha? Picanha? É isso mesmo? É, exato. Tá. Vou anotar aqui mais alguma coisa. Ah, cara do camarada, meu! Um suco. Suco do quê? Pode ser a balança. Tá ok. Só aguardar. Ei, João, tudo bem? Jordana! Nossa, de vez em quando tô sentindo uns fincadas aqui no pão. E aí, Jordana? E aí, Jordana? Será que eu consigo achar uma solução pra isso? Olha como o coração dela bate forte. Vocês vão rir muito com essa pegadinha. Vamos rir, vamos rir. Vamos rir. É muito fácil que eu venho de descer ele do trem. Não sei. Não sei, gente. Me ajuda. Tô aqui dentro da respiração. Sempre essa mão, por favor. Me ajuda. O que é isso? O que é isso? Ele tá me ajudando. Foi só ele pegar e começar a melhorar. Não. Não tá pegando a mão. Deixa ele só pegar um pouco. Não é no peito. É aqui. Tô meio chutado. Sei lá. Tô passando mal, moça. Ai. 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 Me ajuda, me ajuda, por favor. O que que você tem? Como dor muito forte no meu peito. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Ai, muito forte. Me ajuda, moço. Põe aqui. Ai, eu comecei até a melhorar. Você começou a melhorar? Ai. 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 Você tá me ajudando. A mão dele é pesada. É pesada, nada. Solta. Você pediu ajuda pra mim. Você pediu ajuda pra mim. Foi pra os dois. Não. Se quiser eu ajudo a sua mulher, eu te ajudo. Mas ele quis me ajudar. É meu marido. Você vai colocar a mão dele no seu seco. Mas eu não quero tomar seu marido. Eu só quero que ele me ajude. Se quiser eu te ajude. Nossa, eu melhorei tanto. Não faço ideia. Não. Eu não quero saber não. Que isso. E mais uma vítima. Mais uma vítima. Ai. Ai. Que dor. Me ajuda, por favor. Me ajuda. Me ajuda. Muita dor no peito. Ela tá passando mal. Vou chamar o carro. Me empresta. Me empresta sua mão, por favor. Ela tá passando mal. Ai. Eu até melhorei. Você acredita? Eu até melhorei. Vai botar uma roupa. Você é médico? Mas eu tô de roupa. Mas eu tô de roupa. Ela tá passando mal. Você é médico? Não. Mas ela tá passando mal. Que isso, gente. Ele me ajudou. Muito obrigada. Você tem umas mãos. Eu achei pequeneira cardiologista. Eu tô ótima agora. Uai, eu tô vestida. Tô de roupa. Eu sou você. Safadeza de quê? Muito obrigada, viu? Ele é um fofo. Obrigada. Vamos rir. Vamos rir. Oi, João. Tudo bem? Ei, dona Priscila. Tô aqui, ó. Trabalhando numa loja de móveis. Bom dia. Resolveu o que a Priscila vai fazer. Vamos rir. Vamos rir. Isso. É esse aqui que a gente tá, ó. Com a promoção. Comprando o jogo de sofá. Ganha essa hack. Tá 1.600. O jogo de sofá e ganha o hack. Isso. Senta. Fica à vontade. Ó, vou mostrar hack pra vocês. Tá vendo? Não tem lugar da TV. Nossa! Tá. O que que foi? Você tá gostando de trabalhar? Ué, meu uniforme. O que que foi? Outro de uniforme. Lá embaixo não tem ninguém assim desse jeito. Só você. Eu trabalho assim. Eu gosto de trabalhar assim. Você tá gostando. Vai querer verra? Verra. Verra que eu não vai. Não, não vou. Então dá licença que você tá fazendo eu perder meu tempo. Entendeu? Você me respeita, hein? Me respeita. Eu trabalho assim. Lá embaixo não tem ninguém com esse jeito. Vocês estão procurando algum específico? Vocês querem montar a cozinha toda. Ó, o gabinete que lindo. A senhora procura um gabinete? É, quanto será que é? Ó, eu tenho essa pia aqui, tá 400 reais. E eu tenho esse outro gabinete aqui, olha, super espaçoso, ó. Que que foi? Tô mostrando o gabinete. O gabinete aqui, ó. Vem aqui ver, ó. Cadê o gerente daqui? Eu sou a gerente. Qual o problema? Que que foi? Olha, senhora, calma. É o meu uniforme. Que que foi? Vem aqui, tem outras cores também, senhor. Vem ver. A gente vende assim, a gente vende assim essa peça junto com a cama. Vem. Isso. Ou você pode comprar o jogo completo ou separado. Aí vocês que sabem. Pode deitar, fica à vontade. Pode. Vê se é bom. É super macio, né? Deixa eu mostrar o guarda-roupa aqui primeiro, ó. Tá vendo, ó? Tem essas quatro gavetas. Nossa, você não tem vergonha na sua cara? Não. Que que foi, moça? Nossa, moça, mas eu tô mostrando. Oi, João, tudo bem? Vou reformar a minha casa. Você vai ver como vai ficar, ó. Top. Que que você vai aprontar, menina? Oi, quem é? A senhora que solicitou um serviço de construção e reforma e pintura na casa? Isso, foi eu mesmo. Ah, tá. Eu vim fazer o orçamento. Como você chama? É o Agnaldo. Agnaldo, eu vou abrir o portão, aí você pode entrar. É só subir as escadas, tá? Nesse domingo, você vai rir muito no Jean Claverchon. Vamos rir, vamos rir. Ai, tudo bem? Acho que veio da orçamento. Vamos te chamar. Agnaldo? Então, Agnaldo, o quarto é esse daqui. Você não tem muita coisa pra pintar, não. Mas eu queria uma cor bem feita, assim, tá? Diferente. Um dourado, alguma coisa assim. Tá. Então, você tira as medidas aqui, você desculpa que eu tava tomando banho. Não, não sei como não. Tá bom? Fica à vontade, porque depois você me chama, tá? Vocês vão ver o que vai acontecer aí. Tá mentindo ainda? É, eu acabei de tirar o meu decílio. Que isso? É. E aí, gostou? Não acredito, meu marido, não gosta. Não, marido. Deixa sozinho. Agora, olha, agora. Não, marido. É. Tá gostando dela de rir? Olha aqui, olha. É mesmo? Olha o que ela vai fazer. Tem o quê? 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 Então, para. O que é isso? Você não iria se jogar comigo nessa cama? É, mas sai fora. Sai fora o quê? Você não iria se jogar com... Oi, quem é? Boa tarde. É o Luanda. Você é consultor da fábrica de imóveis. Eu vou abrir o portão, aí você pode entrar, tá bom? Tá bom. Vocês vão ver isso aí. Oi, tudo bem? Prazer. Você que é o montador da ilícita das medidas. Deixa eu te falar. Você me desculpa minhas roupas que estão? Não, gente. Na hora que você se mexe, porque eu vou colocar a mão. Não. Não, tá? Obrigada, tá? Fica à vontade. É qualquer coisa. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Ah, você tá mexendo ainda? Tô, sim. Ê, beleza. Nesse domingo, hein, meus amigos? Ah, então tá bom. Que bom que você tá terminando, né? Nossa, que você é bonito. Tem namorado? Sério? Ah, mas não tem problema não. Então, você tá mexendo quando você tem? Opa! Nossa, que corpo que você tem, hein? Vem aqui. Tá do calor? Tá do calor? Tá do calor? Será que o calor tem certeza? Tá do calor? Tá do calor. 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 Ó, o pneu da minha bike furou. Será que eu consigo alguém pra me ajudar? Dá uma olhadinha aí. Olha que ela vai aprontar. Vamos rir, vamos rir. Vamos rir. Moço. Moço, moço. Tudo bem? Por favor. Olha só, o pneu da minha bike furou. E aí eu tenho que subir essa escadaria toda que não aguento. Posso te ajudar, moço? Sim, por favor. Será que você seria esse cavaleiro? Muito obrigada. Porque não tem jeito, né? Obrigada. Tá do seu ver fortinho. Dá pra brincar, né? É. Aqui, ó. Pode ser aqui mesmo. Põe aqui, ó. Olha, irmão. Obrigado. A bicicleta é minha. 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 Cê acha que eu sou trouxa de subir com essa bicicleta na mão? Trouxa é você, Tizou. Moço. E mais uma vez. Mais uma vez. Faz nem hora que eu tô tentando subir isso aqui. Não tenho força pra puxar. O que aconteceu? Furou o pneu aqui da minha bike e aí eu consigo subir essa escadaria toda com ela. Quer que te ajude? Ai, por favor. Você sobe pra mim? É bom que eu já faz o exercício, né? Você já é todo, ó. Musculoso. E... Ali, ó. Pode subir. Põe aqui em cima. Ai, meu namorado. Esse aí, meu namorado. Ô! Não joga minha bike. Põe a bicicleta aqui. Põe a bicicleta aqui. Que que foi, amigão? Cê acha que eu sou trouxa de subir com essa bicicleta na mão? Cê acha que eu sou... Ai, ai, ai. Peraí, peraí. Calma. Ô, João, cê sabe que fiscalização é o mote do momento, né? Tá na moda, todo mundo fiscalizando por aí. Eu também tô nessa. Ah, cê tô. Roda aí que cê vai ver. Olá, tudo bem? E eu tô vendo que cê tá comendo um salgadinho aí. Eu queria te fazer uma perguntinha, pode ser? Dá licença um minutinho, por favor. A gente tá passando no estabelecimento pra fazer uma pesquisa. Nossa empresa tá entrando no ramo de salgados, entendeu? Sim. É uma coxinha, não é isso? Isso, coxinha. Ah, legal, tá. Com relação ao recheio, o recheio tá pouco, tá muito, tá em quantidade boa. Tá emocional. Tá emocional. Pra não dizer que eu duvide de você, deixa eu dar as metadinhas só pra ver se tá... Realmente é bacana. Oi, filho. Cara, você pegou minha coxinha. Que falta de educação é essa, cara? Educação não, é pra poder fazer. Não posso... Eu não, não posso confiar no que... Peraí, minha pesquisa. Vai, vai, vai. Oi, João. Tudo bem? Fala, dona Jordana. Vem encontrar uma amiga aqui no parque. E aí? Que que tu vai fazer, loucura? Mas eu ando tão traída. Dá uma olhadinha aí. Vocês vão ver o que essa Jordana vai fazer. Vocês vão rir muito com a Jordana. Taca aí, vamos rir, vamos rir nesse domingo. Oi, amiga. Pois é, eu tô aqui te esperando. É, tô aqui na praça te esperando aqui. É, aqui, no Banco Verde. Isso. Não. Tô aqui te esperando aqui. Quantos minutos você chega? Que isso, meu? Tá doida, meu? Nossa, moça, que isso, desculpa. Essa Jordana é louquinha, doidinha, meu. Só um minutinho, só um minutinho ali. Ah, pegadinha, essa tá bem bolada. Meu marido, eu só tô perguntando com a minha amiga. Gente, que isso, que estresse, à toa. Amiga, tô aqui esperando. É, no lugar onde a gente combinou. Nesse domingo, você vai rir muito no João Kleber Show. Tá bom. Então vem, cinco minutos, né? Tá bom, vou te esperar. Garota, some daqui. Gente, Deus, você tá ocupando o banco todo. Foi sem querer. Uma loura, burra. Que isso, beijosa. João, tô com um problema muito sério. Tô com duas gatinhas em casa pra adoção. E não tô conseguindo, rapaz. Que que eu faço, João? Esse Marquinhos é maluco. Olha o que ele vai fazer, vai morrer nesse domingo. Tô com um problema muito sério aí, rapaz. Tô com duas gatinhas em casa e tô querendo doar pra alguém aí, se alguém quiser. Você não podia fazer esse favor pra mim, não? Mano, agora eu não tô interessada em gato, não. Pelo menos fica aí uma semana aí, só pra você me ajudar aí, que eu tô... Vai ficar complicado pra mim. Não quer mesmo, não? Que isso? Olha, querida. Amor! Tudo bom? Tudo jóia? Tudo bom? Amor, você falou que ia comprar um batom novo pra mim, lembra? Ele tá senta aqui. Olha o ano dessa cidade. Eu preciso de uma cidade nova. Então, eu tô tentando, meu amigo, mas eu não tô aguentando mais, entendeu? Agora, olha, as gatinhas, essa daqui, as duas aqui. Essas daqui são as gatinhas? Então, o que eu falei pra você, o rapaz não quer vocês, não. Não quer. Não quer? Agora eu quero. Agora não. Não, amor. Não, amor. Agora você vai pro banheiro e se vira lá, meu. Não quero nem saber, meu. Vambora. Vambora, comprou meu batom. Vambora, o cara não quer. Tudo bom? Ó, tirou. Rapaz, tô com um problema muito sério na minha vida aí, rapaz. Eu tenho duas gatinhas em casa e eu não tô conseguindo mais sustentar as duas. Eu adoro elas, bicho. Eu não queria... Você não podia ficar com pelo menos uma aí pra me ajudar? Não. Gatinho? Não, eu não sou muito... É gatinha. Melhor ainda que o gatinho ainda dá trabalho. É gatinha. Gatinha. Entendi, mas eu não... Não precisa. O problema é que pra mim eu não crio esses bichinhos. Pelo menos, fica aí uma semana só, você já quebra o galho pra mim. Fica com uma, pelo menos. Não, eu não vou aceitar mesmo. Bebê. Oi, Meliana. Tudo bom, Meliana? Tudo bom, queridinha? Amor, eu tô precisando do meu cabelo. Lembra que você falou que ia pagar pra mim lá no salão? E eu também quero ir no salão. Olha a minha pele como é que tá. Meu carro também, lembra? Deixa eu falar, Alda. Não vai dar porque eu não tô aguentando mais sustentar vocês. E eu quero roupa nova. E ofereci pro rapaz, se ele queria ficar com vocês, ele não quer. Preciso tirar minha barriga aqui, amor. Quem? Vamos rir, vamos rir. Apareceu a gente. Foi, que eu não aguento mais. Quem? Você não quer, né? Preciso tirar alguma coisa? Eu preciso tirar essas banhinhas aqui, amor. Não, agora não, meu. Vamos shopping. Agora não, meu. Agora você vai ficar chupando o dedo aí, seu trouxa. Fica aí, aqui. Dá uma voltinha, dá uma voltinha pra ele ver aí. Olha o que você perdeu, ó. Aê, seu trouxa, fica aí, vambora. Vamos shopping, vamos shopping. Azar dele, não é? É, azar dele. Opa. Beleza, é, amigo? Dá licença aí pra eu trocar uma ideia com você? Com vontade. Tudo bom, Gabriel? Como eu tô numa situação meio difícil aí, entendeu? Eu queria pedir algum favor pra você aí. Ah, dependendo do favor. Mas acho que dá sim. Eu tenho duas gatinhas em casa e eu sou sozinho, né? Sou viúvo, né? E eu não tenho como manter elas, rapaz. Eu tô doando elas pra alguém aí. Você não queria pegar pelo menos um ou duas? Ah, amigo, não tem espaço nem pra mim dentro de casa. Tá difícil criar gata agora, hein? Ô, Titiuquinho. Oi. Você falou que vai levar a gente no shopping, amor. Você não quer mesmo então, meu? Não quer não? Essa aqui que é a gata que eu falei aqui, ó. Vamos no shopping. Mas você falou que era gatinho. Você não falou que era gata. E não são duas gatas, meu? Não, mas pra mim você falou animal. Você não quer mesmo? Não, pode ver. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá, tá? Meu carro tá... Fica aí, seu trouxa. Fica sozinho aí. Vai, meu, vai. Meu carro na roda. Oi, João. Tudo bem? E aí, João, beleza? João, olha só a cuidadora que eu arrumei. Nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer. Pera aí, eu vou naquela loja. Aguenta aí, tá? Pera aí. Meu que, rapaz. Vamos rir, vamos rir. Moço. Oi, pois não? Por favor, você pode me ajudar aqui? Eu... Ele deu uma dormidinha, eu vou aproveitar que eu preciso ir naquela loja pegar um suco pra ele. Você não quer dar uma olhadinha pra mim só até eu ir lá? Volto rapidinho. Rapidinho. Ok. Outra coisa. Às vezes, ele é muito vaidoso. A peruca dele cai, mas aí você só dá uma ajeitadinha. Mais devagarzinho pra ele não acordar. Tá bom? Por favor. Não. Já volto, tá? Obrigada. Enfermeirão, hein? Enfermeirão, hein? Pegando, hein? Quer uma ajuda aí, irmão? Tô trampando ali, tô vendo a situação dele aí. Tá caindo? Tá, não. Deixa... Ô, cê tá louco, meu? Pera aí. Pega aí, hein? Pô, você quer levar porrada, meu? Tempo, bicho. Vai. Fica na sua. Vai ajudar, ele tá passando vergonha aí. Fica na sua. Fica na sua aí, ó. Oi. Oi. Boa tarde, tudo bem? Tô tentando. Moça, eu preciso muito ir naquela loja ali pra comprar uns negocinho pra ele. Você não quer dar uma olhadinha pra mim só até eu voltar? É coisa rápida. É rápida? É, rapidinho. Ah, tá bom. É rapidinho. Às vezes a peruca dele cai, mas aí você dá só uma ajeitadinha. Mas de leve pra ele não acordar, por favor. Tá bom? Eu já volto, tá? Quer uma ajuda? Não, não. Pra ele não fazer barulho. Não, pera. Tá caindo? Vamos dar uma ajeitada. Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ele é louco! Pode ajudar? Eu cuido dele, só que eu tô desesperada que eu preciso naquela loja. Ele tá dormindo. Quando ele acorda, ele fica estressado se não tiver água pra ele beber. Você pode dar uma olhadinha só até ele ir no mercado comprar um negócio. Ai, amor, porque eu tô atrasada. Não, é rapidinho. Eu tenho compromisso ali no mercado rápido. Dois minutinhos. É aqui do outro lado. Rapidinho, tá, amor? Por favor, tá? Tá caindo a peru. Ai, meu Deus. Quer uma ajuda? Não, não. Só pra não cair. Vai começar a aventar aí, né? Dejeitinho aqui, ó. Foda! Que que é isso? Você tá louco! Foda meu! Pera aí! Tá louco! Que que era aí, amor? Solta isso aqui! Tá doido? Você é louco, meu? Você é louco? Tudo bem, tia? Não! Não! Ai, meu Deus! Não! Pelo amor de Deus! Vai! Vamos rir! Vamos rir! Sai daqui! Eu não falei que você ia rir muito no João Kleber Show dessa noite! Tchau, Brasil! João Kleber! 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 Cléber! 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 Obrigado.